Música Prorrogada a redução do IPI para carros até o final do ano. Em São Paulo, o presidente Adilma defende a produção da indústria nacional. Produzir vai significar para o nosso país ter uma imensa capacidade de inovar. E mais, a partir de novembro, o FGTS poderá ser usado para compra de material de construção. E ainda nesta edição do NBR Notícias. Prevenção contra ataques cibernéticos. Especialistas discutem segurança e defesa digital. Temos que desenvolver essa mentalidade, esse espírito de defesa, de proteção. Ministério da Justiça e Banco Central orientam consumidores sobre os cuidados na hora de abrir e encerrar uma conta corrente. Pesquisa revela, brasileiro está viajando mais dentro do país. O NBR Notícias começa agora. Música Olá, boa noite. Até o final do ano, a redução do imposto sobre produtos industrializados, o IPI para carros, vai continuar. O IPI reduzido, que terminaria no fim deste mês, vai até 31 de dezembro. O anúncio foi feito pela presidenta Dilma Rousseff durante a abertura do Salão do Automóvel em São Paulo. Carros que são o sonho de muita gente. Alguns nem chegaram ao mercado ainda. O 27º Salão Internacional do Automóvel é considerado o maior evento automotivo da América Latina e um dos quatro maiores do mundo. Este ano, ele conta com 500 carros de 49 marcas diferentes. O Brasil é o quarto maior mercado de carros do mundo. Fica atrás apenas do Japão, dos Estados Unidos e da China. Para este ano, a Associação Nacional de Fabricantes de Veículos Automotivos, Alfávia, estima um crescimento do mercado brasileiro entre 4% e 5%, mais do que os 3 milhões e 600 mil carros vendidos no ano passado. Nossas projeções indicam um potencial de mercado brasileiro para mais de 5 milhões de veículos por ano, por volta do ano 2020. Os nossos levantamentos indicam investimentos superiores a 60 bilhões de reais nos próximos anos. No início do mês de outubro, o governo anunciou as regras do programa Inovar Auto, o novo regime automotivo brasileiro para os anos de 2013 a 2017. A medida vai permitir o crescimento da indústria e dos empregos, além de carros mais eficientes e mais baratos. Para isso, o programa prevê incentivos fiscais, que estarão condicionados a investimentos em tecnologia nacional, como foi lembrado na abertura do salão pela presidenta Dilma Rousseff. Nós vamos continuar importando. Agora, o que nós não vamos fazer é, sobretudo, importar. Este país não é uma montadora só. Este país terá de ser um lugar no qual se gere elos de cadeia produtiva sustentáveis da indústria de autopeças, da produção de motores de transmissão, da produção do que for, complementada pela produção internacional, mas aqui tem de ter essa produção. Nós queremos gerar tecnologia. Porque o nosso país tem um desafio. E chama-se o desafio da produção. E produzir vai significar para o nosso país ter uma imensa capacidade de inovar. E no final do evento, a presidenta anunciou a prorrogação da isenção do IPI, o Imposto sobre Produtos Industrializados, para a indústria automotiva. Nós vamos prorrogar a redução do IPI até 31 de dezembro de 2002. E o ministro da Fazenda, Guido Mantega, disse que a prorrogação da alíquota menor do IPI é para evitar que o preço dos carros aumente nas vendas de fim de ano e também para garantir que o Brasil continue atraindo investimentos para a indústria automobilística. E quase 2 bilhões de reais vão incentivar as exportações brasileiras. Do total destinado a cada estado, de acordo com o coeficiente de participação, 75% ficam com os estados e o restante vai diretamente para os municípios. Os estados que vão receber os maiores percentuais são Minas Gerais, Mato Grosso, Pará e Espírito Santo. Especialistas discutem em Brasília a segurança e defesa digital. Nesta quarta-feira, o ministro Celso Amorim abriu o terceiro seminário de defesa cibernética. Durante três dias, representantes de instituições públicas, organizações militares, civis, comunidade acadêmica, além de especialistas em tecnologia da informação de países do Mercosul, Estados Unidos e Inglaterra vão trocar experiências sobre segurança e defesa digital. Na abertura do encontro, o ministro da Defesa, Celso Amorim, lembrou que é preciso que o país desenvolva políticas de proteção contra um possível ataque cibernético. Um ataque cibernético teria o potencial de desorganizar a sociedade de várias maneiras, materialmente por perdas econômicas, como, para citar apenas um exemplo, o prejuízo eventualmente causado pela queda de um sistema bancário. Psicologicamente, pelo medo, pelo pânico e pela possível paralisia frente a um agressor que possa sabotar sistemas críticos em larga escala. A capacidade de proteção do setor foi testada durante a Conferência das Nações Unidas para o Desenvolvimento Sustentável, a Rio Mais 20, realizada este ano no Rio de Janeiro. De acordo com o ministro da Defesa, Celso Amorim, o país tem investido na questão de defesa digital. E a ideia com este encontro é aprimorar os mecanismos de proteção para serem usados durante a Copa do Mundo de 2014 e os Jogos Olímpicos de 2016. Temos que desenvolver essa mentalidade, esse espírito de defesa, de proteção, de trabalharmos o mais aberto possível no sentido da criatividade, mas sabendo também proteger aquilo que é essencial. Uma rede de pesquisa quer descobrir as necessidades do Brasil na área de formação e qualificação profissional. O lançamento da nova rede acontece nesta quarta-feira no Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA. E é de lá que a repórter Priscila Machado traz ao vivo os detalhes. Priscila, boa noite. Boa noite, Renata. Essa rede faz parte do Plano Brasil Maior, a política de incentivo à indústria nacional. E essa rede vai investigar aonde falta qualificação, recursos humanos qualificados. Quem vai explicar para a gente o trabalho da rede é a Maria Luíza Leal, diretora da BDI na área responsável por essa pesquisa. Como é que essa rede vai funcionar? Bom, essa rede é o resultado do entendimento do IPEA e da BDI, de que a gente precisava de juntar um pouco todas as instituições que têm experiência, competências na área de estudos, para que a gente pudesse identificar a necessidade de formação profissional e qualificação para que a gente consiga conseguir atender um pouco os requisitos do desenvolvimento da indústria, do avanço, de aumento de competitividade. E a estratégia é reunir as competências das diversas instituições. Nós temos hoje mecanismos, instrumentos de tecnologia da informação, de coisas de fazer um pouco mais de compartilhar, de discutir documentos, de trocar experiências, intercâmbio de informações, exatamente para a gente poder formar um pouco de opinião e orientar a política pública de qualificação e formação profissional. E quais são as principais deficiências no que se refere à qualificação profissional hoje no Brasil? Olha, o objetivo principal da rede é esse. A gente já tem alguns estudos que identificam, alguns estudos setoriais que identificam a necessidade de formação diferenciada. Aí é um pouco uma estratégia. Quando a gente está pensando no curto prazo, muitas vezes as deficiências são um pouco menores. Quando a gente está falando em mudar um pouco a estrutura produtiva e uma mão de obra com maiores competências para inovar, aí nós estamos falando de algumas alterações um pouco mais substantivas no processo de formação profissional. Então, isso varia um pouquinho. A gente pega nas diversas áreas, seja na indústria aeronáutica, no petróleo e gás, na indústria química, existe a necessidade de aprimoramento da formação profissional. Ela não é uma necessidade maior do que ela vinha. Ela é maior se você considerar e alterar um pouco essa estrutura. Hoje, no continuar e avançar um pouquinho do que a gente já tem hoje e no processo contínuo de formação profissional, isso é uma evolução. A questão maior do nosso desafio é isso que eu falei. É mexer na estrutura para a gente conseguir ter uma indústria mais competitiva e que avance do ponto de vista de uma maior intensidade de conhecimento nela. Muito obrigada pela entrevista, pelas informações. Ao meu lado também está a Fernanda de Negri, que é diretora de estudos e políticas setoriais de inovação, regulação e infraestrutura do IPEA. De que forma que essa rede pode ajudar a melhorar a indústria nacional? Então, essa rede vai ajudar a identificar onde estão os gargalos de mão de obra qualificada, em quais setores. Se você lembra, tinha um debate sobre a escassez de engenheiros ou escassez de mão de obra qualificada e tal. Então, a ideia dessa rede é justamente a gente aprofundar o debate sobre essa escassez ou não de mão de obra, onde está faltando, onde os requisitos de qualificação profissional precisam melhorar, desde a qualidade do ensino, tanto de nível superior quanto do ensino fundamental, até mesmo em que áreas que a gente precisa aprofundar a formação de recursos humanos no Brasil. São mais engenheiros, são mais físicos, matemáticos, enfim. Onde que a gente pode ter gargalos para a indústria nacional no futuro. Exatamente isso. A qualificação profissional pode se tornar um gargalo para o desenvolvimento da indústria do país a longo prazo? Pode, com certeza. A educação é um fator crucial para o desenvolvimento econômico do país no longo prazo. E esse talvez seja um dos fatores que possa vir a limitar o nosso crescimento econômico, o nosso desenvolvimento econômico no futuro. Portanto, é muito importante a gente se antecipar a essa pressão que com certeza vai adivir do crescimento econômico futuro do país. Muito obrigada pelas informações. Os debates sobre qualificação profissional continuam aqui no Ipea nesta quinta e sexta-feira. Renata. Obrigada pelas informações, Priscila. As empresas que participam do programa Pró-Equidade de Gênero e Raça vão poder compartilhar as próprias experiências em oficinas sobre práticas de igualdade. Quem tem os detalhes para a gente sobre esse encontro é o repórter Ricardo Carandina. Carandina, boa noite. Olá, Renata. Boa noite. Boa noite a todos. Essas oficinas são promovidas pela Secretaria de Políticas para as Mulheres, a SPM, e vão tratar dos temas trabalho, gênero, raça e etnia, além de mostrar experiências práticas de promoção da equidade no local de trabalho. Elas fazem parte do Programa de Promoção de Equidade em Raça e Gênero da Secretaria. E quem conversa com a gente sobre esse assunto é Glaucia Fracaro, Coordenadora-Geral de Autonomia Econômica das Mulheres da SPM. Coordenadora, primeiro, sobre o programa. O que é o Programa de Promoção da Equidade de Raça e Gênero? Boa noite. Boa noite. O Programa Pró-Equidade de Gênero e Raça é um programa da SPM que tem por objetivo promover a igualdade de gênero entre homens e mulheres no mundo do trabalho. Isso significa que a SPM recebe por alta adesão a inscrição de empresas, tanto do governo quanto empresas privadas, para participar do programa. Essas empresas, tanto do governo quanto as privadas, elas formulam os próprios planos de ação. E do momento que elas escrevem os planos de ação, elas têm um período de 12 meses para realizar as ações. São coordenadas pela SPM? Justamente. São coordenadas pela SPM, mas contam com a colaboração da CPI e contam com a colaboração dos núcleos de gênero da universidade, do país todo. E que tipo de ações as empresas promovem em geral? Em geral, as propostas de ações, elas têm por objetivo enfrentar a desigualdade, tanto no recrutamento e na seleção, a desigualdade de gênero e de raça, no recrutamento e na seleção, no próprio cotidiano do trabalho e no adamento das suas ações. Então, é todo o processo de... pega toda a cadeia de produção e exercício da empresa ou da organização. E tem um conjunto de ações que a SPM considera como boas práticas. Sim. Ao final do programa, a gente consegue perceber o que nós chamamos de boas práticas, né? Que são as ações que procuraram... que tiveram resultado e que procuraram enfrentar diretamente essas desigualdades. Por exemplo? Entre essas ações, a gente pode destacar a instalação de creches dentro da empresa, salas de aleitamento, ampliação da licença maternidade, da licença paternidade e até mesmo a mudança, a adaptação dos EPIs para as mulheres, né? Dos equipamentos de segurança. Tá bem, eu agradeço aqui então a participação da coordenadora geral de autonomia econômica das mulheres da SPM. As oficinas vão ser amanhã aqui em Brasília, realizadas pela SPM. vão participar cerca de 50 empresas públicas e privadas. Renata. Obrigada pelas informações, Carandina. E a partir do mês que vem, quem recebe o FGTS vai poder financiar a compra de material de construção para imóveis rurais e urbanos. A medida foi aprovada em janeiro pelo Conselho Curador do FGTS, mas ainda não havia sido regulamentada. O financiamento poderá ser usado para construção, reforma ou ampliação de unidades habitacionais e também para instalação de hidrômetros e sistemas de aquecimento solar. Para este ano, o total de recursos previstos é de 300 milhões de reais e o valor de cada financiamento é de até 20 mil reais. Na hora de abrir ou encerrar uma conta corrente, o Banco Central e o Ministério da Justiça orientam os consumidores para estarem atentos na hora de assinar o contrato. O servidor público aposentado, Tairomi, conta que já teve problema na hora de encerrar uma conta corrente. Você encerrava a conta, depois você voltava e havia lançamentos na conta. Você custava ficar livre dos lançamentos que vinham fazendo nas suas contas, mesmo depois de encerrada. Depois de reclamar no banco, ele teve o dinheiro pago devolvido. Deu dor de cabeça? Um pouco. Você tem que voltar, você tem que perder tempo, você tem que ir lá no banco. Não deixa de dar um pouco de dor de cabeça. Entre as queixas mais comuns recebidas pelo Banco Central, estão os problemas na hora de abrir e encerrar contas correntes. O Banco Central lembra que mesmo que existam dívidas, a instituição financeira não pode negar o fechamento da conta. O fato de encerrar a conta não encerra essas dívidas, não quita dívida. E o banco tem outras formas de fazer a cobrança dessas dívidas. Então, se a pessoa não tiver mais interesse em manter a conta, pode encerrar tranquilamente, mesmo tendo dívida. Um erro comum dos consumidores é deixar de movimentar uma conta, achando que isso encerraria o vínculo com a instituição financeira. Mas não é bem assim. É preciso formalizar esse processo. Para encerrar uma conta, a pessoa tem que ir ao banco, comunicar o encerramento e obter do banco um comprovante de que a conta está encerrada. Um dos cuidados na hora de abrir uma conta corrente é ler com atenção as cláusulas do contrato e não assinar nenhum documento antes de esclarecer todas as informações. Na realidade, o contrato é cheio de letrinhas e é bem difícil de ver. Normalmente, na hora ali, não dá tempo de ler tudo e deixa para lá. Eu nunca li o contrato todo. Eu li só uma parte e acabo... porque é pequenininha as letras, realmente não dá para ler. É muito importante que o consumidor esteja atento à conta corrente que ele contrata, ao pacote contratado, os serviços inclusos nesse pacote e as tarifas que envolvem essa contratação. No próximo mês, começa a oitava edição do Brasil Rural Contemporâneo, a maior feira de agricultura familiar do Brasil. Nos anos anteriores, mais de 700 mil pessoas passaram pelo evento no Rio de Janeiro. No site oficial da oitava-feira nacional de Agricultura Familiar e Reforma Agrária, é possível checar as atrações e assistir ao vídeo que convida para o evento a partir do dia 21 de novembro na Marina da Glória. Saímos de nossas propriedades. Estamos nas cidades. Rio de Janeiro, cidade maravilhosa. Estamos de volta. Somos agricultores. Somos o Brasil. Somos o Brasil Rural Contemporâneo. Um programa vai selecionar professores para cursos de mestrado. A ideia é aliar teoria e prática, levando mais conhecimento para o dia a dia dentro de sala de aula. O professor Frederico é apaixonado por matemática desde criança. Em sala de aula há cinco anos, o docente encara o desafio de dar aulas com bom humor, mas sem deixar de lado a seriedade. E tem um objetivo bem claro, tornar a disciplina mais fácil e atraente para os alunos. Trazer novas abordagens, novos métodos para abordar os alunos, para tratar da matemática com os alunos em sala de aula. E uma notícia deixou o professor bastante feliz. Ele foi selecionado com nota máxima no programa de mestrado profissional em matemática, financiado pela CAPES, a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, ligada ao Ministério da Educação. Uma oportunidade de valorização profissional com foco na prática de sala de aula. É extremamente importante. O professor tem que sempre estar se atualizando, tem que sempre procurar não parar de estudar. No momento que o professor para de estudar, ele para de acompanhar o ritmo dos alunos. Então, é sempre bom a gente se manter informado com relação às diversas matérias, às diversas áreas da matemática. O mestrado profissional é a nossa referência como formação continuada de professores em serviço. E a matemática, que normalmente é uma disciplina difícil, a gente tem tido uma adesão acima de qualquer expectativa. Quase 3 mil professores já participam do programa em 74 polos presenciais em todo o país. E já existem propostas para mestrados profissionais nas disciplinas de Física e Letras, em análise na CAPES. É claro que a maioria dos professores são bem informados. Mas você ter uma formação continuada de qualidade que dê um diploma de mestre profissional, isso aí faz com que sirva de exemplo para as outras áreas, como a gente já vem vendo. Todos os detalhes sobre o programa de mestrado profissional da CAPES estão na internet. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária suspendeu hoje em todo o território nacional a distribuição, o comércio e o uso de 30 lotes do medicamento hidroclorotiazida. O remédio diurético é usado no tratamento da pressão alta e de inchaços. Segundo a Anvisa, os lotes irregulares foram fabricados de forma diferente da registrada na agência. A numeração de série dos lotes suspensos está no site da Anvisa. Quem foi atendido pelo Sistema Único de Saúde pode ajudar a melhorar a qualidade do atendimento. Desde janeiro, mais de 5 milhões de pacientes receberam a carta SUS. A ideia é falar diretamente com o cidadão e ampliar a transparência do SUS, reduzindo assim o desperdício de recursos. A carta SUS traz os dados do paciente, data de entrada e saída na unidade de saúde, o motivo da internação e o valor pago pelo tratamento. O usuário ou alguém próximo deve conferir se as informações estão corretas e verificar se correspondem de fato ao serviço prestado. Em caso de irregularidades, basta denunciar a ouvidoria do SUS, por correio, telefone ou internet. Das cartas enviadas este ano, a maior parte foi para São Paulo. Em segundo lugar, está Minas Gerais, que recebeu mais de 500 mil cartas. Para o Paraná, foram enviadas 420 mil cartas. Por terra ou pelo ar, o brasileiro está viajando mais pelo país. É o que revela uma pesquisa do Ministério do Turismo. A doméstica Vera Lúcia planeja visitar Manaus. É que depois que viajou pela primeira vez de avião para Terezina, ela pegou gosto pela coisa. Não fiquei com medo, foi muito bom. Não tive um pingo de medo. Vera é um exemplo de como o brasileiro está viajando mais. De acordo com o Ministério do Turismo, no ano passado, quase 59 milhões de pessoas fizeram pelo menos uma viagem para dentro do país. Crescimento de mais de 18% em relação a 2007. E as viagens não são apenas de avião. Entre 2007 e 2011, as viagens de carro cresceram 44%. De ônibus, 26%. E de avião, 17%. O principal motivo para viajar varia de acordo com o tipo de transporte. Quem viaja de carro, na maioria das vezes, vai a lazer. Quem pega avião, viaja principalmente a negócios. Já a maioria dos passageiros que viajam de ônibus não especificaram o motivo da viagem na pesquisa. Pelo menos na rodoviária de Brasília, quem embarca, vai a lazer. Eu passei na casa dos meus filhos, no Brasil. Aí nós vamos embora hoje. Passei na minha cidade, com a minha família, vou ver meus pais. Outro ponto da pesquisa. O viajante está gastando mais. Em 2007, a média era de R$ 950. No ano passado, subiu para R$ 1.128. Aumento de 18%. E esta edição do NBR Notícias fica por aqui. Outras informações a qualquer momento em nossa programação. Para você, uma boa noite. A gente se vê amanhã até lá. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. A gente se vê amanhã até lá. E a gente se vê amanhã até lá. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto